Olá pessoal, bem-vindos a APROC, ganha aqui tokens de graça. Então, neste vídeo, vou mostrar aqui como é que nós fazemos o cadastro. Basta clicar no link na descrição, vocês vão fazer o vosso cadastro aqui, seguir o passo a passo e depois vocês vão baixar o aplicativo. Como podem ver, já tenho aqui 109 tokens. Claro que neste momento o token está a valer muito baixo. Logo, logo vai ser lançado numa corretora. Portanto, vocês sigam então aqui o canal. Como podem ver, podem baixar para Android e para Mac. Eu baixei para o meu telemóvel, que é Android, e podemos ver ele aqui a funcionar. Olhem aqui. Se vocês já instalaram, têm então uma atualização. Tentem então atualizar. Eu vou atualizar aqui para vocês poderem ver. E vocês, para ganhar, basta ter o aplicativo e conectar. Eduardo, como é que nós conectamos? Vocês com o link, isto é, com o e-mail que vocês cadastram aqui, Ok? Com o vosso e-mail, vocês então conseguem aceder à aplicação, Ok? Outra coisa, vocês vão aceder através do vosso e-mail, vai um código para o e-mail e colocam esse código. Dessa forma, já vocês conseguem. Então, como podemos ver aqui, no mundo inteiro, este já está aqui a alastrar cada vez mais. Está muita gente, olhem aqui em África, muita gente a usar. Em Portugal, praticamente ninguém. Portanto, vamos lá aqui preencher Portugal com... Estão a ver? Ninguém. Eu acho que sou o único, mas claro, não estou aqui em Portugal, estou na ilha. Por isso, meus amigos, é uma oportunidade de nós estarmos a ganhar este token, de graça, apenas para usar o nosso telemóvel, Ok? Com a internet, claro. E como podemos ver, logo, logo, o token vai ser listado, como eu falava. Então, já está atualizado. Como podemos ver aqui, portanto, ele está aqui a funcionar. Está aqui a funcionar corretamente. Aparece aqui a velocidade do upload, do meio do download. E quanto é que eu estou a ganhar aqui tokens por hora, Ok? Aqui na carteira, podemos ver o que vocês viram lá no site. Igual, centenove tokens. Estão a ver? Se vocês recomendarem algum amigo, familiar, também ganham cinco tokens por cada pessoa, Ok? Aqui é o nosso endereço. Depois, nós podemos sacar ou depositar aqui mais tokens também. Aqui embaixo, podemos ver os referidos que eu tenho. O link aparece aqui para vocês poderem, então, partilhar, Ok? Vocês têm de confirmar aqui, completar o vosso perfil, Ok? Criar a conta grátis, confirmar o e-mail, colocar o vosso nome e colocar uma imagem de perfil. Pode ser qualquer imagem, Ok? Não há qualquer problema. Portanto, está aqui a funcionar corretamente, como podemos ver. Também vocês podem seguir aí no Twitter, Discord, Telegram, Facebook. Podem, então, seguir. Também temos aqui o White Paper, Ok? Que diz-nos, então, qual o objetivo deles, o que é que eles querem fazer, Ok? Como tudo isto funciona. É isto, pessoal. Então, se tiverem interesse, não se esqueçam, o link está na descrição. Temos para Android e MacOS e podem usufruir, ganhar todos os dias, de graça, o token aqui da plataforma UpRock, Ok? Portanto, se você ainda não inscrito, inscreva-se no canal para mais tarde, quando eu mostrar como é que nós vendemos, trocamos por dólares, por erros o token, então, não se esqueça de seguir o canal. O grupo do Telegram também está na descrição e do WhatsApp. Um grande abraço e vejam aí no próximo vídeo. Fui!